E vamos agora com as informações da área policial lá da cidade de Caxias, região leste do estado do Maranhão. Por lá, um jovem, ele foi morto ao procurar os assaltantes da sua motocicleta. O que que acontece? Ele teve sua motocicleta tomada de assalto e aí ele foi à procura do seu bem. Um homem identificado como Antônio Tiago Torres Lima Medeiros, de 23 anos, foi morto a tiros do bairro Galeana, em Caxias. Segundo o delegado Zilmar Martins, ele procurava o endereço dos assaltantes que tomaram a sua motocicleta lá naquela cidade, na semana passada. E ele foi vítima de uma emboscada e infelizmente acabou falecendo. Nós temos aí uma fala do delegado, uma entrevista falando sobre esse caso que aconteceu lá na cidade. Veja aí. Estava com o objetivo de recuperar sua motocicleta, junto com um padrasto e outro parente, realizava algumas incursões no bairro Galeana. Ele estava acompanhado de uma mulher que conhecia um dos autores do roubo. E, diante dessas informações, eles foram até o local com o objetivo de recuperar essa moto. Porém, lá entraram em confronto com os indivíduos, tanto autores do roubo quanto outros que estavam amigos, comparsas desses indivíduos. Nesse confronto, a vítima veio a óbito com disparos de arma de fogo.